Mas sexta-feira é sexta-feira? Sim. E é dia de sorteio. Dia de sorteio, Israel. Porque, olha, cada dia que passa a gente tá mais perto, né, amiga? Pertinho. Pertinho. Tá pertinho. Tá ali, ó. Tá ali. Olha, mais de 200 mil em prêmios. Uma casa. Ai, ai. Com internet da DMS Fibra. Com energia fotovoltaica da NR3. E, olha, nós vamos saber agora quem serão os pré-selecionados. O segundo sorteio. É, o segundo sorteio desse mês de julho. De julho. Quem serão os pré-selecionados pra nossa gincana? Na tela. Meu diretor pode colocar o computador aí pra processar. Processa. Processa que quero conhecer. Opa! Hilton Oliveira, do posto Paraty e Nikkei. A Maria Rosa Silva de Mendonça, do Espaço VIP. Olha só, o Rodrigo Júnior de Cândido Pazeto, da Rede de Postos Sete Mares. A Joyce Leal, açaí super fruta. A Bruna Coragem da Stop Car. Vinícius Garcia Duarte, quitutes da Tene. Inclusive, ó, já que você falou de quitutes da Tene, é aniversário lá hoje, viu? Beijo! Beijo, Tene, pra você. E Maíra Rodrigues Rosa, da Vidrobots. Elenita Queiroz, estoque de materiais e construção. A Sabrina Barbosa de Castro, telas Concórdia. Juliano Messias, depósito de Gás Avenida. Araceli Dias Moreira, lá da Cassi Plaste. Rodrigo Pereira Santo, casa das cores. E o João Batista Gomes Rufino Júnior, da Megatec. Patrícia Barbosa, da Sete Farmas. Parabéns, Patrícia! A Isabel Marta da Silva, da Chocoplate. A Ana Maria de Paula, do Instituto Visão Solidária. O Adão Pereira da Silva, da DMS Fibra. Sueli Amado de Souza, do Pet Shop Cat Dog. O Itamar César, da Comercial Mariano. Elisângela Alves, da Casa de Ração Celeiro MS. Cíntia Keila, loteamento OT. Rosângela Pontes Veiga, lagarteira do Sucupraz. Rogério Rodrigues de Oliveira, multisoldas. Letícia Apolônio, colégio Êxitos. Diandra Pereira Leite, morena mulher.